As marcas do acidente que matou a família de Ronaldo ainda estão bem visíveis. As cicatrizes estão no rosto, perna, braço e na mão direita, que teve que ser toda reconstruída. No olho, ainda há um pedaço de vidro do carro. O cabeleireiro está vivo por milagre. Ele chegou a ficar sem andar por quase três meses. A marca do corpo, infelizmente, isso aqui um dia vai passar. Mas a marca do coração, do sentimento, nunca vai, né? A perda foi muito grande, então você não consegue esquecer nunca. O que ele tirou, senhor? Tudo. Meu coração, minha alma, que são meus filhos e minha mulher, era tudo que eu tinha na vida. O homem que saiu de uma boate completamente bêbado e tirou o que ele tinha de mais precioso, voltou a ter a permissão para dirigir. Wagner Dondoni realizou as provas de trânsito e foi aprovado. Para o Detran, a punição por ele ter dirigido embriagado e ter provocado a morte de três pessoas foi a suspensão da CNH por um ano e a obrigação de ter que repetir o processo para conseguir a nova habilitação. Ele ficou bloqueado de junho de 2006 até fevereiro de 2011. Ele passou pelo processo de reciclagem e agora a maior pena que o Detran pode aplicar para ele é exigir que ele se reabilite. Para quem sofre até hoje com as consequências da atitude do empresário, a punição deveria ser bem diferente. Justiça com ele não está sendo feita. Infelizmente, eu estou sendo injustiçado nessa história. A caminhonete guiada por Wagner Dondoni colidiu no Uno, onde estavam Ronaldo e a família dele, na manhã do dia 20 de abril de 2008. O filho mais velho dele, Rafael Scalfone Andrade, de 14 anos, morreu no local. O mais novo, Ronald Costa Andrade, de 4 anos, morreu 3 horas depois. Maria Sueli Costa Miranda, de 29 anos, casada há 7 com um cabeleireiro, chegou a ficar internada por 3 dias. Segundo as normas do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao Estado avaliar se um motorista que teve a CNH cassada não oferece mais risco à sociedade e está em condições de requerer novamente a habilitação. Essa análise é feita baseada na conduta que o condutor teve enquanto ficou sem dirigir. Ele foi flagrado no Estado de Minas Gerais tentando tirar a CNH, depois ele foi flagrado dirigindo o veículo automotor sem estar habilitado. Então ele prova, ele demonstra um total desrespeito com as autoridades públicas e o Estado tem o dever de garantir a segurança do sistema viário, a incolumidade pública, a preservação da vida humana. O artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro permite à autoridade policial interferir no processo enquanto ele estiver em andamento. Esse motorista, ele não tem o direito de estar dirigindo o veículo automotor em via pública, razão pela qual nós estamos entrando com a medida judicial representando para que o juiz determine a proibição dele obter essa CNH. E o !